Vamos falar ao vivo aqui com o repórter Roberto Tomás pra ele atualizar pra gente sobre o nível do Rio Doce nesse momento. Na abertura eu falei aqui, Tomás, que tinha uma marcação de 11 horas, mas a gente sabe que o Saaz sempre atualiza de hora em hora. E você, pelo que percebe, me informar aqui, está na rua Américo de Menezes, é você que vai contextualizar onde você está aí. Boa tarde, Tomás! Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa quarta-feira, Nico Médici. É, é isso mesmo, estou aqui na rua Américo Menezes, no bairro São Pedro, e não tem muito o que se comemorar, né, Nico? Apesar de que o rio baixou, agora marcando 3 metros e 22 centímetros na régua do Saai, o que se vê, Nico, é muito lixo ainda sendo carregado pelas ruas e sendo arrastado também pela correnteza. Aqui na rua Américo Menezes, a gente vê que algumas pessoas ainda se arriscam, tentando atravessar, tentando chegar em casa, levar mantimentos, às vezes até água mesmo. Então, olha lá, a gente vê muito gente carregando material de limpeza, esperando mesmo que a água baixe pra poder retomar a vida cotidiana. porque, Nico, se eu fizer um silêncio aqui agora, que essa rua é movimentadíssima, que é cruzamento com a professora José de Carvalho, eu, se eu fizer um silêncio aqui agora, você vai notar que é assim, é desolador, porque não tem ninguém na rua, logicamente, todos estão abrigados, ou estão na casa de parentes ou amigos, Então, não tem movimento na rua. Há alguns arriscam passar de carro, mas é muito raro. Ó, um silêncio bem curto, ó. Somente a correnteza da água, Nico, pra poder quebrar um pouco a situação que a gente acompanha aqui. Aqui é a professora José de Carvalho. Lá na frente eu falo de novo, né, reafirmo um carro passando, mas aí moradores também atravessando de um ponto a outro, da rua, para poder acompanhar o nível do Rio Doce, que a gente pensou que seria já uns 2 metros por aí, 2,90. Não, ainda continua baixando aos poucos. E conforme for a chuva na cabeceira, né, logicamente, a Defesa Civil de Valadares vai passando, vai orientando. O sinal do Tomás caiu lá, né, o jornalismo ao vivo aqui. Assim que estabilizar o sinal do Tomás... Tomás tá com quem lá, hein, na imagem? Quem tá com ele lá, na imagem? Flávio Mota. Assim que estabilizar o sinal dele, você pode... Pode, ô Tomás, prossiga aí, dê um trick aqui no seu sinal, mas é aquele negócio da tecnologia, mas tá tudo ok, viu, Tomás? A gente existe. Tá certo, Nico, é questão do ao vivo mesmo, né? Isso mesmo, Nico. Então, aqui, nesse ponto onde eu estou, na Professor Zé de Carvalho, cruzamento com a Américo Menezes, ali, ó, bem perto, é a Praça Carlota Keper. Então, a gente está num ponto que ontem estava bem... O volume de água era bem maior. Aqui a gente vê que sim, já tá baixando, mas ainda pessoas permanecem ilhadas dentro de casa. Isso porque o rio tá baixando com muita calma, muito devagar. Isso também a gente volta a frisar que a Defesa Civil de Valadares vem monitorando as cabeceiras. Então, chuva forte lá, a água tem que passar aqui, com toda certeza. Então, portanto, essa cheia gradativa é justamente porque ainda tem incidência de chuvas nessa... E o Tomás insistiu lá, ele e o Flavinho, né? Mas assim que estabilizar, é prioridade. Pode chamar a gente aqui. A gente continua prestando nossa solidariedade aos moradores do bairro Santa Rita. Aliás, São Pedro, que estava ali na tela. Nós temos lá um representante. Aliás, são dois, né, aqui da minha equipe, né? O Gabigol e o Valber, que são vizinhos, né?